Já virou sacanagem, já virou colher Uma quer subir, a outra quer descer Virou, 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 virou Virou sacanagem Uma quer subir Quer descer E já virou sacanagem, já virou colher Uma quer subir, a outra quer descer Virou, 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 virou Virou sacanagem Uma quer subir e a outra vai Olha a dança Galera de Guarulhos, ao vivo Olha, deixei o meu fusquinha no posto de gasolina Peguei minha picape para dar uma escapadinha Lotei de mulher, tô botando pra quebrar Onde nós passa essa poeira levantar Lotei de mulher, tô botando pra quebrar Onde nós passa essa poeira levantar É uma me ligando, a outra encostando Vem tá ficando bom, roda o negócio melhorando É uma me ligando, a outra encostando Vem tá ficando bom, roda o negócio melhorando Já virou Virou, 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 virou Virou sacanagem E já virou sacanagem, já virou colher Uma quer subir, a outra quer descer Virou, 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 virou Virou sacanagem Uma quer subir e a outra vai Cadê o gritinho da galera de Guarulhos? Eu amo vocês E esse coração é seu Olha, deixei o meu busquinha no posto de gasolina Peguei minha picape para dar uma escapadinha Lotei de mulher, tô botando pra quebrar Onde nós passa essa poeira levantar Lotei de mulher, tô botando pra quebrar Onde nós passa essa poeira levantar É uma me ligando, a outra encostando Ele tá ficando bom, roda o negócio melhorando É uma me ligando, a outra encostando Ele tá ficando bom, roda o negócio melhorando Já virou o quê? Virou, 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 virou Virou sacanagem Uma quer subir e a outra quer descer E já virou sacanagem, já virou colher Uma quer subir e a outra quer descer Virou, 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 virou Virou sacanagem Uma quer subir e a outra É pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar É pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar É domingão, eu tô numa boa, um pouco de ressaca Chamaram a mulherada pra beber, paparria Opa, opa, é domingão, eu tô numa boa, um pouco de ressaca Chamaram a mulherada pra beber, paparria Opa, opa, com o somzão ligado, tá tudo liberado E as gatinhas chegando, de shortinho colado Com o somzão ligado, tá tudo liberado E as gatinhas chegando, de shortinho colado É pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar, vai Rala, 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 é pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar, vai Rala, 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 é pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar, vai Rala, 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 é pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar, vai Rala, 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 maninha, show Esse aí é o nome do supermercado na geração, fórmula, show Bora dançar É domingão, eu tô numa boa, um pouco de ressaca, chamar a mulherada, vai beber, paparria Vai, opa, opa É domingão, eu tô numa boa, um pouco de ressaca, chamar a mulherada, vai beber, paparria Vai, opa, opa Com o somzão ligado, tá tudo liberado E as gatinhas chegando De shortinho colado Com o somzão ligado, tá tudo liberado E as gatinhas chegando De shortinho colado É pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar, vai Rala, 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 é pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar, vai Rala, 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 é pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar, vai Rala, 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 é pra beber, é pra mexer, é pra quebrar, é pra quebrar, vai Rala, 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 rainha, vai Forte abraço pro empresário Helio, pro empresário Robson Moradação Sucesso, vai Vai, vai, agita Vai, vai É paredão ligado, quando é bom tá estourado, dança gatinha, treme safadinha, olha que é paredão ligado, quando é bom tá estourado, dança gatinha, treme safadinha, a playboisada chega de tampa levantada, a galera indóida quando eu toco essa pisada, olha que é a playboisada chega de tampa levantada, a galera indóida quando eu toco essa pisada, pereriririririririte, tutum, parará Essa pisada faz a galera dançar, pereriririririte, tutum, parará Essa pisada faz a galera dançar, pereriririririte, tutum, parará Essa pisada faz a galera dançar, pereriririririte, tutum, parará Essa pisada faz, 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 porro Galera de Guaianazes marcando presença Olha o São Miguel de Guarulhos É paredão ligado, quando é bom tá estourado Dança gatinha, treme salvadinha Olha que é paredão ligado, quando é bom tá estourado Dança gatinha, treme salvadinha A pleboizada chega de tampa levantada A galera endoida quando eu toco essa pisada Olha que a pleboizada chega de tampa levantada A galera endoida quando eu toco essa pisada Essa pisada faz a galera dançar Essa pisada faz a galera dançar Essa pisada faz a galera dançar Essa pisada faz, 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 faz Cadê o gritinho da galera de Guarulhos? Lindo! Sucesso! Vai a pé, vai a pé, vai sozinho e sem mulher Vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai sozinho e sem mulher Cadê aquele cara que dizia ser o cara? Chegava na balada e se achava gostosão Pegava a mulherada, noite e dia na balada No meio da playboisada ele jogava esqui no chão Metia o carrão virado, DVD aro cromado Todo rebaixado com sozão, teto solar Foi um belo dia no meio da potaria O pneu do carro se rasgou A casa caiu pra você, não deu pra se esconder Que tava liso e devendo o carrão As gatas saíram pra ver e também pra dizer Que ele é um mentiroso vacilão A casa caiu pra você, não deu pra se esconder Que tava liso e devendo o carrão As gatas saíram pra ver e também pra dizer Que ele é um mentiroso vacilão E vai a pé, vai a pé, vai sozinho e sem mulher Vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai a pé Vai sozinho e sem mulher Vai a pé, vai a pé, vai sozinho e sem mulher Cadê aquele cara que dizia ser o cara? Chegava na balada e se achava um gostosão Pegava a mulherada, noite e dia na balada No meio da playboyzada ele jogava esqui no chão Ele tinha o carrão virado, DVD, aro cromado Todo rebaixado com solzão, teto solar Outro foi um belo dia no meio da putaria O pneu do carro se rasgou A casa caiu pra você, não deu pra se esconder Que tava liso e devendo o carrão As gatas saíram pra ver e também pra dizer Que ele é um mentiroso vacilão A casa caiu pra você, não deu pra se esconder Que tava liso e devendo o carrão As gatas saíram pra ver e também pra dizer Que ele é um mentiroso vacilão E vai a pé, vai a pé Vai sozinho e sem mulher Vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai a pé Vai sozinho e sem mulher Vai a pé, vai a pé, vai sozinho e sem mulher Vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai a pé Vai sozinho e sem mulher Vai dançar Oi Ei Tu zé som Vai Oxe é mais gostosona Vai 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 Que que é isso, Elton Silva Oi Olha gostosona Ei Olha gostosona Que chegou Quando ela chega A macharada dá um grito Ei que corpo bonito O avião que chegou Olha gostosona Ei Olha gostosona Que chegou Quando ela chega A macharada dá um grito Ei que corpo bonito O avião que chegou Chegou de tuxo Uma sonzeira de lascar Abriu porta-maleta Botando é pra adorar Chegou de tuxo Uma sonzeira de lascar Abriu porta-maleta Botando é pra adorar Quando ela chega Levanta a poeira Balançou o chão da praça Com essa sonzeira Quando ela chega Levanta a poeira Balançou o chão da praça Com essa sonzeira Vai Olha gostosona Ei Olha gostosona Que chegou Quando ela chega A macharada dá um grito Ei que corpo bonito O avião que chegou Olha gostosona Ei Olha gostosona Que chegou Quando ela chega A macharada dá um grito Ei que corpo bonito Sai do chão Se bora Ei Vai Bora perna buco Eita papai Vai Vai A gostosona Do soror Ei Olha gostosona Olha gostosona Olha gostosona Que chegou Quando ela chega A macharada dá um grito Ei que corpo bonito O avião que chegou Olha gostosona Ei Olha gostosona Que chegou Quando ela chega A macharada dá um grito Ei que corpo bonito O avião que chegou Chegou de tuxo Maçoseira De lascar Abriu o porta A maleta Botando é batorar Chegou de tuxo Maçoseira De lascar Abriu o porta A maleta Botando é batorar Olha ela chega Levanta a poeira Balançou O chão da praça Vê essa sonzeira Olha ela chega Levanta a poeira Balançou O chão da praça Vê essa sonzeira Vai Olha gostosona Ei Olha gostosona Que chegou Quando ela chega A macharada dá um grito Vê que corpo bonito O avião que chegou Olha gostosona Ei Olha gostosona Que chegou Quando ela chega A macharada dá um grito Vê que corpo bonito Sai do chão Simbora Ei Vai Manda um forte abraço Aí meu patrão Gilson Lógia dos DJs Valeu Gilson Vai Vai Uh Oh 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 Bora dançar Isso é sucesso Quem gostou da gostosona É Essas mulheres é demais Eita menino Tô sofrendo muito Tô sofrendo A música nova Vai estourar agora Em 2012 É assim Bora Vai A mão no capô do carro Agora empina a bundinha Desce novinha Desce novinha A mão no capô do carro Agora empina a bundinha E desce novinha Desce novinha A mão no capô do carro Agora empina a bundinha Desce novinha Desce novinha A mão no capô do carro Agora empina a bundinha Desce novinha Desce novinha Vai Loucura Já tá bombando, tô botando é pra adorar Res novinha chegando pra rebolar Já tá bombando, tô botando é pra adorar Res novinha chegando pra rebolar Liguei o meu sonzão, botei o CD da hora Novinha dança dentro, novinha dança fora Liguei o meu sonzão, botei o CD da hora Novinha dança dentro, novinha dança fora A mão no cabo do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha A mão no cabo do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha A mão no cabo do carro, agora empina a bundinha A mão no cabo do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Vai, vai, eu falei do carro Já tá bombando, tô botando é pra adorar Réas novinha chegando pra rebolar Já tá bombando, tô botando é pra adorar Réas novinha chegando pra rebolar Liguei o meu sozão, botei o CD da hora Novinha dança dentro, novinha dança fora Liguei o meu sozão, botei o CD da hora Novinha dança dentro, novinha dança fora A mão no cabo do carro agora Empina a bundinha, desce novinha, desce novinha A mão no cabo do carro agora Empina a bundinha, desce novinha, desce novinha A mão no cabo do carro agora Empina a bundinha, desce novinha, desce novinha A mão no cabo do carro agora Empina a bundinha, desce, desce novinha, desce novinha Vai! Oh, oh! Botei o próximo empresário Helio Meu patrão Robson Vai! Uh! Sucesso pra galera sim! Uh! Eu sei você sofreu demais, sabe que não fui capaz Mas, mas, mas Aquele sonho que era meu, descobri não era seu É só meu Não deu certo como a gente planejou Mas o amor não deu mais uma chance Volta, vem viver esse romance Negra, chega, ajuda e vem me amar Vem cá Já tava arrumando a minha vida Mas tô louco pra ser bagunça Oh, nega Negra, a saudade não quer sossegar Só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar Oh, nega Ai, ai Eu tô pronto pra te amar Uh! Uh! Isso é soror Raiva do Silvio! Uh! Pisa! Forró! Uh! Fora dação! Alô, cavói da malunada! Eu sei você sofreu demais, sabe que não fui capaz Mas, 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 mas Aquele sonho que era meu, descobri não era seu É só meu Não deu certo como a gente planejou Mas o amor não deu mais uma chance Volta, vem viver esse romance Negra, chega, ajuda e vem me amar Vem cá Já tava arrumando a minha vida Mas tô louco pra ser bagunça Oh, nega Negra, a saudade não quer sossegar Só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar Oh, nega Ai, ai Eu tô pronto pra te amar Vai, o Eto Silva! Uh! Mais uma vez! Uh! Alô, Pitica! Vai! Uh! Forrói! Vai! Meu patrão Doblas Meu patrão Júlio Vai! Forrói! Eu sei você sofreu demais Sabe que não fui capaz Mas, mas, mas Aquele sonho que era meu Descobri não era seu É só meu Não deu certo como a gente planejou Mas o amor nos deu mais uma chance Volta, vem viver esse romance Negra, chega, ajuda e vem me amar Vem cá Já tava arrumando a minha vida Mas tô louco pra ser bagunça Oh, nega Negra, a saudade não quer sossegar Só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar Oh, nega Ai, ai Eu tô pronto pra te amar Bora dançar Bora dançar Uh! Eita, sorosa Vai! Bora dançar Bora dançar Uh! Alô, Acácio, meu patrão Sucesso Vai! Uh! Cadê minha coelhinha? Uh! Bora dançar DJ aumenta o som E a mina tá na pista Ela dançou E já virou artista Olha, DJ aumenta o som E a mina tá na pista Ela dançou E já virou artista É a dança do Canguru Dança da borboleta Pega na bochecha É a dança do coelhinho Pega no joelhinho E vai descendo Bem devagarinho É a dança do Canguru Pega, pega no bobo Dança da borboleta Pega na bochecha É a dança do coelhinho Pega no joelhinho E vai descendo Bem devagarinho Eu disse vai, vai Bem devagarinho Rala no pezinho Rala no pezinho DJ aumenta o som, que a mina tá na pista Ela dançou e já virou artista É a dança do camuru Dança da borboleta, pega na bochecha É a dança do coelhinho, pega no joelhinho E vai descendo, bem devagarinho É a dança do camuru Dança da borboleta, pega na bochecha É a dança do coelhinho, pega no joelhinho E vai descendo, bem devagarinho Eu disse, vai, vai, bem devagarinho Rala no pezinho, rala no pezinho Eu disse, vai, 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 bem devagarinho Rala no pezinho, rala no pezinho Eu disse, vai, 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 bem devagarinho Rala no pezinho, rala no pezinho Eu disse, vai, 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 bem devagarinho Rala no pezinho, rala no pezinho, bainha, show! Oh, oh! Caiara, props! Moral demais, hein? Moral, torcinho, vai! Que bora, pô! Faz um sucesso na CD! Uh! Fiz, é papai! Uh! Fora, mamãe! Olha as meninas, é chegado! Vai! Quando pensa que caí, aí que levantei Eu tô batando, eu tô batando, é meio no meio Quando pensa que caí, aí que levantei Eu tô batando, eu tô batando, é meio no meio No meio do salão pra mina balança bumbum Treme sabadinha, balança malandrinha No meio do salão pra mina balança bumbum Treme sabadinha, balança malandrinha Esse passinho todo mundo faz As meninas vai na frente, sorozão vai atrás Olha pra frente, pra frente Esse passinho todo mundo faz Alô, Renatinho da DJ Mega Alô, Debra, minha patroa Vai, vai o retocinho Alô, Lara Quando pensa que caí, aí que levantei Eu tô batando, eu tô batando, eu tô batando, é meio no meio Quando pensa que caí, aí que levantei Eu tô batando, eu tô batando, é meio no meio No meio do salão pra mina balança bumbum Treme sabadinha, balança malandrinha No meio do salão pra mina balança bumbum Treme sabadinha, balança malandrinha Esse passinho todo mundo faz As meninas vai na frente, sorozão vai atrás Esse passinho todo mundo faz As meninas vai na frente, o batom se chyba vai Olha pra bola, motor Esse passinho todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse passinho todo mundo faz Meu cumpade Toizé Bora dançar Alô Alexandre, Doutor Galera do Pantanal Oi E vai dançando Vai, 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 vai Alô Vira, legal Alô Piquet Se barulho eu tô Olha a pegada Vai, vai Essa nova dança é o swing que chegou A dança da latinha que a galera aprovou Essa nova dança é o swing que chegou A dança da latinha que a galera aprovou Pega a latinha, bota no chão E ela vai descer quando eu cantar esse refrão Olha que pega a latinha, bota no chão E ela vai descer quando eu cantar esse refrão Bota a mão na bundinha, bota na cinturinha E vai quebrando em cima da latinha Bota a mão na bundinha, outra na cinturinha E vai quebrando em cima da latinha Que quebra, 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 amassa Essa nova dança é o swing que chegou A dança da latinha que a galera aprovou Essa nova dança é o swing que chegou A dança da latinha que a galera aprovou Pega a latinha, bota no chão E ela vai descer quando eu cantar esse refrão Olha que pega a latinha, bota no chão E ela vai descer quando eu cantar esse refrão Bota a mão na bundinha, outra na cinturinha E vai quebrando em cima da latinha Bota a mão na bundinha, outra na cinturinha E vai descendo em cima da latinha Que quebra, que quebra, que quebra, que quebra, que quebra, amassa Quebra, que quebra, que quebra, que quebra, que quebra, que quebra, que quebra, amassa Anda de Fusquinha, ela não quer saber De Hilux, vem pensar Anda de Fusquinha, ela não quer saber De Hilux, vem pensar Ela dispensou até o jatinho do americano E veio pro Brasil Ela dispensou até o jatinho do americano E veio pro Brasil Ela só quer cometa, ela só quer cometa Pensa na doideira, velho Ela só quer cometa, ela só quer cometa Pensa na doideira, velho Ela só quer cometa, cometa, cometa Pensa na doideira, velho Ela só quer cometa, ela só quer cometa Anda de fusquinha, ela não quer saber De rai nox, vem pensar Anda de fusquinha, ela não quer saber De rai nox, vem pensar Ela dispensou até um jantinho Do americano e veio pro Brasil Ela dispensou até um jantinho Do americano e veio pro Brasil Ela só quer cometa, ela só quer cometa Pensa na doideira, velho Ela só quer cometa, ela só quer cometa Pensa na doideira, velho Ela só quer cometa, cometa, cometa Pensa na doideira, velho Ela só quer cometa, ela só quer cometa Pensa na doideira, velho Vai! Meu patrão bigode, oi, galera de Guaradas, galera de Guarunas, teu nome de coração, hein Sucesso, vai Bora dançar e se apaixonar Que é uma hora de beijar na boca, hein Imagina os romances da vida real Você com os amores, contos e famos Imagine um dia você poder amar Sem magoar e nem sofrer por ninguém Imagine dormir e acordar abraçados Todos os dias com a felicidade Na realidade o que machucar nessa tal de saudade O endereço certo da paixão É do lado esquerdo do peito Se não existisse solidão O amor seria perfeito O endereço certo da paixão É do lado esquerdo do peito Se não existisse solidão O amor seria perfeito Imagina os romances da vida real Você com os amores, contos e famos Imagine um dia você poder amar Sem magoar e nem sofrer por ninguém Imagine dormir e acordar abraçados Todos os dias com a felicidade Na realidade o que machucar nessa tal de saudade O endereço certo da paixão É do lado esquerdo do peito Se não existisse solidão O amor seria perfeito O endereço certo da paixão É do lado esquerdo do peito Se não existisse solidão O amor seria perfeito Manda um forte abraço Uma pessoa que eu amo mais do que tudo na minha vida Maria José Venta Silva Um beijo Bora dançar, bora dançar Faça um sucesso Vai Isso aqui é pra garantir o pé do chão Vai Hoje eu vi Hoje eu vi Este amor Este amor Que vivi Que vivi E acabou E acabou Sem querer Sem querer Renasceu Renasceu A vontade A vontade De ser teu De ser teu Tá tão linda Gostosa Sublime E chapossa Adeu dó Adeu dó E a vontade E a vontade No peito Naquele momento Falou Ai falou Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos Por tempo Que ela dava Por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive Pra mim Uma namorada Se joga Hoje eu vi Este amor Que vivi E acabou E acabou Sem querer Sem querer Renasceu Renasceu A vontade A vontade De ser teu De ser teu Tá tão linda Gostosa Sublime E chapossa Adeu dó Adeu dó E a vontade No peito Naquele momento Falou Ai falou Sinto falta dela Agora No camarote Namorar com ela E dos beijos Por tempo Que ela dava Por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive Pra mim Uma namorada Se joga Forte abraço A família Nova geração A galera que tá apoiando o Sorosão Forte abraço Coisa linda Charmosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Coisa linda Charmosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Coisinha gostosa Bonita e charmosa A Samara Atrai Você não quer mais A Samara Atrai Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara Atrai Você não quer mais A Samara Atrai Me ajuda Ei Ô Samara Ô Samara Ô Samara Por que você me trai? O que você me trai? Ô Samara O que você me trai? O que você me trai? Joga pra cima Vai! Oi! E é dançante Vai, papai Quem gosta dessa Que é meu padrão Jussi Ô Samara Coisa linda Charmosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Coisa linda Charmosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Florinha gostosa Bonita e charmosa A Samara Atrai Você não quer mais A Samara Atrai Um beijo batente Olhar de serpente A Samara Atrai Você não quer mais A Samara Atrai Me ajuda Ei Vai Moça O que você me traz O que? Ô Samara Ô Samara Ô Samara O que você me traz O que você me traz Joga pra cima Show 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 Uh Forte abraço Meu padrão Vem a área Jovem Marquando presença Mande ser vez Uh Vai Vai Uh Vem me colocar o dedo É sucesso Bora dançar Uh Uh Mais um sucesso Uh Tô pegando fogo Uh Diabonito Vou dar um rolê Tô de bobeira Não tem nada pra fazer O sol tá quente Olha o calorão Bota a malenha Pra ferver o caldeirão Dia bonito Vou dar um rolê Vou de bobeira Não tem nada pra fazer O sol tá quente Olha o calorão Bota a malenha Pra ferver o caldeirão A praia tá cheia Tá cheia de gatinha O sol tá queimando Deixa a marca da tanguinha Eu sou o Soró E não sou mole não Apaga até o fogo Da mulher do Ricardo Pra tá com calor Menina tá com calor Tá pegando fogo Eu sou o Soró Vou apagar o seu fogo Menina tá com calor Tá pegando fogo Eu sou o bombeiro Vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo Vou lá dançar Alô Rubi Oi Alô Leuza Dia bonito Vou dar um rolê Vou de bobeira Não tem nada pra fazer O sol tá quente Olha o calorão Bota a malenha Pra ferver o caldeirão Dia bonito Vou dar um rolê Vou de bobeira Não tem nada pra fazer O sol tá quente Olha o calorão Bota a malenha Pra ferver o caldeirão A praia tá cheia Tá cheia de gatinha O sol tá queimando Deixa a marca da tanguinha Eu sou o Soró E não sou mole não Apaga até o fogo Da mulher do Ricardo Pra tá com calor Menina tá com calor Tá pegando fogo Eu sou o Soró Vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Menina tá com calor Tá aqui Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Eu sou o Soró Vou apagar o seu fogo Essa galera de Guarulhos Que é o homem de coração Alô Evandro Gatinha tô chegando No meu carro de rodão Um som bem equipado Que balança a multidão Olha gatinha tô chegando No meu carro de rodão Um som bem equipado Que balança a multidão Vou abrir o volume Vou meter o melhor CD Gatinha se prepare Que eu vou ganhar você Vou abrir o volume Vou meter o melhor CD Gatinha se prepare Que eu vou ganhar você Eu grito rei Aqui cheguei Eu sou o rei do calçadão Olha aqui o grito rei Ela levanta a mão Aqui cheguei Eu sou o rei do calçadão A mulherada chega Tudo doida pra beber E te meter, meter, meter O melhor CD A mulherada chega Tudo doida pra beber E te meter, meter, meter O melhor CD Eu grito rei Aqui cheguei Eu sou o rei do calçadão Olha aqui o grito rei Ela levanta a mão Aqui cheguei Agora pra cima o Elton O Elton Silva Meu patrão O Rui Tiago da guitarra sax Cobre no sax Gatinha Gatinha Tô chegando no meu carro de rodão O som bem equipado Que balança a multidão Olha gatinha Tô chegando no meu carro de rodão O som bem equipado Que balança a multidão Vou abrir o volume Vou meter o volume Vou meter o melhor CD Gatinha Se prepare que eu vou ganhar você Vou abrir o volume Vou meter o melhor CD Gatinha Se prepare que eu vou ganhar você Eu grito rei Aqui cheguei Eu sou o rei do calçadão Olha aqui o grito rei Aqui cheguei Eu sou o rei do calçadão A mulherada chega Tudo doida pra beber Mete, 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 mete Mete, o melhor CD A mulherada chega Tudo doida pra beber Mete, 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 mete Mete, o melhor CD Eu grito rei Aqui cheguei Eu sou o rei do calçadão Olha aqui o grito rei Aqui cheguei Logo pra cima Vai Vai galera dançar Fórmula show Olha quem nunca namorou Quem nunca fez amor No carro No carro Pegou umas e outras E deu uma fugidinha No carro No carro Olha quem nunca namorou Quem nunca fez amor No carro No carro Pegou umas e outras E deu uma escapadinha No carro No carro Pancos reclinados Braços abraçados Braços abraçados Coração acelerados Apaixonado Marcos reclinados Marcos reclinados Marcos reclinados Marcos reclinados Olha quem nunca namorou Quem nunca fez amor No carro No carro Pegou umas e outras E deu uma fugidinha No carro No carro Olha quem nunca namorou Olha quem nunca namorou Quem nunca fez amor No carro No carro No carro Pegou umas e outras E deu uma fugidinha No carro No carro Pancos reclinados Braços abraçados Coração acelerados Apaixonado Apaixonado Olha quem nunca fez amor Olha quem nunca fez amor Olha quem nunca fez amor Cuidado, cuidado Em motel desfassado Carro parado Carro balançando Subindo e descendo Sorozão tá andando Olha que carro parado Movido embaçado Cuidado, cuidado Em motel desfassado Carro parado Carro balançando Subindo e descendo Sorozão tá andando Que menina dos olhos lindos Oi Essa galera de Guarulhos Meu patrão Vai Vai dar mais um sucesso O nome dela é Nayara Copos Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Não vou mais chorar por você Você conseguiu me perder Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Eu não vou mais valorizar quem não merece Correr atrás de humilhar Esquece Vou encontrar outra pessoa Agora quem não quer ser eu Agora quem não quer sou 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 eu Eu sou alguém que que acha só de mim Fez diferente de você Quem eu dançou, perdeu Quem eu quero sou eu Eu vou mais chorar por você Você conseguiu me perder Agora que não penso eu Agora que não penso eu Eu vou mais chorar por você Sabe que eu sempre sou eu Agora que não penso eu Agora que não penso eu Agora que não penso eu Agora não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer Agora que não penso eu Agora que não penso eu Agora que não penso eu Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer Agora que não penso eu 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 Com certeza pra você coxina Pra coxinação É só nasceu pra Sabe aquele capo que dessa mulherada tá toda batando Quando ele chega na balada será fica desejando Sabe aquele capo que dessa mulherada tá toda batando Quando ele chega na balada será fica desejando Já tá na minha Tá na minha Já tá na minha Tá parzinho Já tá na minha Tá na minha Já tá na minha Tá na minha Ele agora é o país de manhã Ele agora é o país de manhã Ele agora é o país de manhã De manhã, de manhã, de manhã Ele agora é o país de manhã Ele agora é o país de manhã Ele agora é o país de manhã De manhã, de manhã, de manhã Essa é a cinta Essa é a daquele cara que deixa a mulherada pra dar babando Mas quando ele chega na balada, ela fica deslheçando Sabe aquele cara que deixa a mulherada pra dar babando Quando ele chega na balada, ela fica deslheçando Já tá na minha, danadinho 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 Ele agora é pai, de manhã Ele agora é pai, de manhã Ele agora é pai, de manhã De manhã, de manhã, de manhã Ele agora é pai, de manhã Ele agora é pai, de manhã Ele agora é pai, de manhã De manhã, de manhã, de manhã É assim Vamos, associação! Já passou esse tempo de mina ficar esperando Tô aprendendo se acabar Jorando porque teu amor foi embora Já passou da hora Tenho a fuga da hora que atualizei E pensa que engana, esquece que eu sei De tudo que se passa em tua vida Agora vou curtir com minhas amigas Oi, 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 oi Também tenho amigos pra se distrair Lá, 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 lá Aprendi a beber com a minha cima Me desculpa se você voltar Não vou estar lá pra te esperar Mas agora eu quero voltar Arrumada, maquiada, perfumada Te esperar Mas agora eu quero voltar Vista, vinha, sandalia Vinha e saia Me encostia Me encostimou em todo lugar Agora é você que vai me esperar Mas agora eu quero voltar Já passou esse tempo de mina ficar esperando Sofrerá, sofrendo se acabar Chorando porque teu amor foi embora Já passou da hora Tento mudar, não atualizei Se pensa que engana, esquece eu sei De tudo que se passa em tua vida Agora vou curtir com minhas amigas Oi, 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 oi Também tenho amigos pra se distrair Lá, 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 lá Aprendi a beber com a minha cima Me desculpa se você voltar Não vou estar lá pra te esperar Mas a dama quer voltar Arrumada, maquiada, perfumada Se eu cheirar Mas agora eu quero voltar Vista, vinha, sandalia Vem coxinha Me encostimou em todo lugar Agora é você Mas sim Agora é você Que vai me descerar Sucesso pra conseguir Gostou não gritar É a sua Pra dançar na Silva Alô, galera de Guarulhos Cheguei, cheguei Vai, 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 vai Esse som é envolvente Vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente O toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não Você vai mexer Eu vou beijar sua boca, gata não se assusta Vai rolar cachaça, suíça, abissão, lute Cê beija gelada, derrama, garçom Liga o paredão e aumente o som Eu vou beijar sua boca, gata não se assusta Vai rolar cachaça, suíça, abissão, lute Cê beija gelada, derrama, garçom Liga o paredão e aumente o som Esse som é envolvente Vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente O toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não Você vai mexer Eu vou beijar sua boca, gata não se assusta Vai rolar cachaça, suíça, abissão, lute Cê beija gelada, derrama, garçom Liga o paredão e aumente o som Eu vou beijar sua boca, gata não se assusta Vai rolar cachaça, suíça, abissão, lute Cê beija gelada, derrama, garçom Liga o paredão e aumente o som O Alô Gilcine оно que disseassou Tá aí também, hein Alô Gilcine, o homem que discosou o sorote aí também, hein Vai olha in inlet Bora ver patrão, eu sou o patrão Robson Alô fool, vem lá no CD Bora dançar Sucesso Tava com a namorada em casa fazendo a dor Ela foi embora quando a amante chegou A mãe olhou pra mim e não se aguentou Chegou no meu ouvido, me imagina e me falou Raparigueiro 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 Ele puxou o pai, ele é o chefe do boteiro Raparigueiro Raparigueiro Ele puxou o pai, ele é o chefe do boteiro Olha que eu sou assim, esse é meu jeito Ninguém vai me mudar, não existe homem perfeito Aprendi com o papai, fazendo bababá Esse é meu destino, agora eu sou Raparigueiro 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 Ele puxou o pai, ele é o chefe do boteiro Raparigueiro 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 Ele puxou o pai, ele é o chefe do boteiro Olha que eu sou assim, esse é meu jeito Ninguém vai me mudar, não existe homem perfeito Raparigueiro Aprendi com o papai, fazendo bababá Esse é meu destino, agora eu sou Raparigueiro 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 Ele puxou o pai, ele é o chefe do boteiro Raparigueiro 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 Ele puxou o pai, ele é o que eu sou assim Raparigueiro 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 Ábre a tampa do carro, puxou a caixa de cerveja Conte cima da mesa, chamar galera pra beber Galera se reúne, é na frente do bar Tá cheio de piriquete Pra lá e pra cá Olha a galera se reúne É na frente do bar, tá cheio de piriquete Pra lá e pra cá Latinha na mão, abanho, curtição Tá todo mundo aí curtindo o sorozão É latinha na mão, abanho, curtição Tá todo mundo aí curtindo o sorozão É na praia, no bar, no posto de gasolina Aumenta o som que tá lotado de menina É na praia, no bar, no posto de gasolina Aumenta o som que tá lotado de menina Lá vem o Elton Silva com uma carrada de mulher Ele tá chegando direto do cabaré Olha lá vem soró com uma carrada de mulher Ele tá chegando direto do cabaré Entrou-se na gabine, rafaela e mariqueta Tem mais duzentas em cima da carreta Entrou-se na gabine, rafaela e mariqueta Tem mais duzentas em cima da carreta Alô Mariane, alô Marieta Tá pegando um pouco em cima da carreta Alô Mariane, alô Marieta Tá pegando um pouco em cima da carreta Alô Mariane, alô Marilu Descendo até embaixo, remexendo o rububu Alô Mariane, alô Marilu Descendo até embaixo, remexendo o rububu Para dançar, alô, cumpade, dois é, meu patrão Te amo, hein, caralho Vai, um metro acima, vai, vai Sucesso pra galera curtir Vai, vai, porro Vai, 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 vai Tá tudo aqui, papai Alô, Toninho Rossi, meu patrão Pode bater o pé, rebatir na palma da mão Sorão tocou e balançou a multidão Pode bater o pé, rebatir na palma da mão Sorão tocou e balançou a multidão Quero ver você mexer, você dançar Sorão tocou, galera vai balançar Quero ver você mexer, você dançar Sorão tocou, galera vai balançar E joga a mão pra cima, vai Eu vou pegar no piscina dessa menina Olha aqui, joga a mão pra cima Que a galera tá no clima Eu vou pegar no piscina dessa menina Olha, me chame de maluco Eu sou maluco mesmo Da turma da pisada do swing E da zoeira Me chame de maluco Eu sou maluco mesmo Da turma da pisada do swing Vai, uh Ei, 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 ei Forte abraço a rapaziada da Sul Tropical Matando presença, aí Alô Raimundo, Reinaldo Alô Valbizinho Vai, vai, vai Mais um sucesso Mais uma vez, mais uma vez, vai Fui andando numa estrada sem nenhum pé de gente Pensei que era uma mina, mas era uma sepente Com uma caixa na cabeça, pedido me deu uma junta Cidade mini saia, com uma mini blusa Pachoso na minha frente, eita amiga boa ajuda Eu falei, a caixa é dela, ela disse a caixa é minha Falei, a caixa é dela, ela disse a caixa é minha Falei, a caixa é dela, ela disse a caixa é minha Falei, a caixa é dela, ela disse a caixa é minha E o pau quebrou E o pau quebrou na estrada do rego dela E o pau quebrou na estrada do rego dela Chegando mais uma vez, o pau quebrou na estrada do rego dela E o pau quebrou na estrada do rego dela E o pau quebrou na estrada do rego dela E o pau quebrou, 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 quebrou E o pau quebrou na estrada do rego dela E o pau quebrou na estrada do rego dela E o pau quebrou na estrada do rego dela Chegando mais na frente, o pior aconteceu Federal me prendeu por causa dessa mina Falei, a caixa é dela, ela disse a caixa é minha E já virou sacanagem, já virou toleragem Uma quer subir, a outra quer descer Virou, 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 virou sacanagem Uma quer subir e a outra E sem nome da fórmula show Alô, Robson Cabral Olha, descei o meu fusquinha no posto de gasolina Peguei minha picape para dar uma escapadinha Lutei de mulher, tô botando pra quebrar Onde nós passa essa poeira levantar Lutei de mulher, tô botando pra quebrar Onde nós passa essa poeira levantar É uma me ligando, a outra encostando Tenta ficando bom, olha o negócio melhorando É uma me ligando, a outra encostando Tenta ficando bom, olha o negócio melhorando Já virou, é uma quer subir e a outra quer descer Virou, 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 virou sacanagem Uma quer subir e a outra quer descer E já virou sacanagem, já virou toleragem Uma quer subir e a outra quer descer Virou, 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 virou sacanagem Uma quer subir e a outra vai Forte abraço pro meu patrão Vino Ares O homem da NDC10 Olha, deixei o meu fusquinha no posto de gasolina Peguei minha picape para dar uma escapadinha Lutei de mulher, tô batando pra quebrar Olhe nas faixas a poeira levantar Lutei de mulher, tô batando pra quebrar Olhe nas faixas a poeira levantar É uma me ligando, a outra encostando Vem tá ficando bom, olha o negócio melhorando É uma me ligando, a outra encostando Vem tá ficando bom, olha o negócio melhorando Já virou, ei! Uma quer subir e a outra quer descer Virou, 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 virou sacanagem Uma quer subir e a outra quer descer E já virou sacanagem, já virou toleraje Uma quer subir e a outra quer descer Virou, 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 virou sacanagem Uma quer subir e a outra Forte abraço meu patrão Hélio Santos Meu empresário homem que tá acreditando o soro aí Valeu Hélio, toda a sua família Valeu galera Tchau, 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 tchau Até a próxima se Deus quiser Que galera maravilhosa Esse coração é só de vocês Que lindo, que lindo, que lindo essa galera de Guarulhos Eu amo vocês de coração Vocês não sabem o prazer que tá aqui fazendo essa festa Ai, 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 ai Alô meus patrões aí no camarada Um beijo pra vocês Quem gostou faz barulho Beijão Beijo pra cada um de vocês Tchau Beijo pra cada um de vocês